A versão contada pelos policiais está registrada no boletim de ocorrência. Nela, os PMs dizem que Henrique Alves Nogueira, de 28 anos, estava na garupa de uma moto e que teria trocado tiros com a polícia no setor Real Conquista, em Goiânia. Ainda segundo os policiais, além de armado, o rapaz estaria com maconha, cocaína, crack e êxtase dentro de uma mochila. Agora veja estas imagens, gravadas no mesmo dia da ocorrência. Henrique aparece sendo abordado pelos PMs. Ele é revistado e, em seguida, colocado na viatura. No vídeo, também é possível ver que o rapaz não carrega nenhuma mochila. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios. A Polícia Civil já teve acesso às imagens que mostram o momento da abordagem. Os PMs que participaram da ocorrência ainda não foram ouvidos. De acordo com a Polícia Militar, eles foram afastados de suas funções. Henrique já tinha passagens na polícia por roubo e tráfico de drogas. Ele cumpriu a pena e estava em liberdade. Parentes do rapaz não quiseram gravar a entrevista. O advogado da família acusa os policiais de execução. Eu percebo que o ânibus mecânico dos policiais, até porque ele não foi abordado no vídeo, não foi abordado com mochila, não tinha arma, não tinha nada, é que os policiais, além do homicídio qualifélico que eles podem responder, eles podem responder também por tráfico de drogas, por posto legal de arma, denunciação canuniosa, falso testemunho e associação criminosa. Ali percebe que o ânibus mecânico deles, de associar-se, para imputar falsamente crimes de tráfico de drogas a pessoas com passagens criminais. Henrique foi colocado na viatura por volta de 8 horas da manhã. Não existe nenhuma ocorrência sobre essa abordagem. Depois disso, ele não foi mais visto. A delegacia de homicídios foi acionada às 10 horas da noite, do mesmo dia, e pela mesma viatura que aparece nas imagens. A gente pegou essas imagens, eu peguei, fui até o delegado, a delegacia, mostrei para o delegado, para o escrivão, para os policiais, e mostramos ali para o delegado que se tratava de uma execução. O delegado verificou, o raio que foi aberto do suposto confronto que eles colocaram, e junto com o delegado percebemos que ali era a mesma viatura que abordou mais cedo, com as mesmas características dos policiais, os mesmos policiais, a mesma roupa que ele usava era a roupa. A polícia militar informou que abriu um inquérito interno para apurar a conduta dos agentes. A família de Henrique disse que vai processar o Estado. A gente vai, como advogado da família também, entrar com a ação contra o Estado, porque o Estado tem a responsabilidade objetiva. Repito aqui, deixou um filho de 4 anos, uma esposa desamparada, que precisa de cuidados totalmente financeiros agora, também a dificuldade também, porque vai criar um filho sozinho, mas também de emocionais, e ficou totalmente a família abalada com essa situação. Legenda Adriana Zanotto